Meia Lágrima Conceição Evaristo Não, a água não me escove entre os dedos. Tenho as mãos em concha e no côncavo de minhas palmas meia gota me basta. Das lágrimas em meus olhos secos basta o meio tom do soluço para dizer o pranto inteiro. Se ainda ver com um olho só, enquanto o outro, o cisco cerceia e da visão que me resta, vaso o invisível e vejo as inesquecíveis sombras dos que já se foram. Da língua cortada digo tudo, amasso o silêncio e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito e encontro a fala anterior, aquela que emudecida conservou a voz e os sentidos nos labirintos da lembrança.